Introdução à Enfermagem Obstética e Neonatal Hoje em dia, a enfermagem abrange diversas áreas de atuação. Neste curso, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos da enfermagem obstética e neonatal. Eu sou a enfermeira Cátia Assunção, sou enfermeira obstética e estarei conduzindo as nossas aulas, que serão 20 aulas, e trazendo um pouco de conhecimento e um pouco da minha vivência na prática. Vamos começar. A enfermagem obstética e neonatal é uma especialidade de enfermagem que se concentra nos cuidados da saúde relacionados à gravidez, parto e recém-nascidos. Essa área desempenha um papel crucial na promoção da saúde materna e neonatal, bem como na prevenção de complicações no tratamento de condições de risco. O enfermeiro obstetra vai acompanhar a mulher desde o início do período pré-concepcional até o puerpério, passando pelo pré-natal de forma integral e, no caso de gravidez de baixo risco, de risco habitual, e também no parto. Também, quando esse parto pode ser conduzido integralmente pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro, quando se trata de um parto de baixo risco. E a enfermeira obstetra também vai participar nos partos de distórcia, com auxílio médico e nas cesarianas. Os primeiros cuidados que são dados ao RN no centro obstétrico também são feitos pela enfermeira obstetra. E quando esse RN precisa de um suporte maior, aí ele é encaminhado para a unidade neonatal, onde ele é acolhido pela enfermeira neonatologista. Avaliação pré-natal O enfermeiro obstético desempenha um papel fundamental na avaliação da saúde da gestante durante o período pré-natal. Isso inclui a monitorização do processo da gravidez, exames de rotina, orientação sobre cuidados pré-natais e identificação de possíveis riscos ou complicações. Uma vez que a gravidez é confirmada, o papel do enfermeiro obstetra é acolher essa mulher. É importante saber se ela tem uma gravidez programada, se é uma gravidez desejada, orientar essa gestante quanto à rotina do pré-natal a importância do início o mais precoce possível. O Ministério da Saúde orienta que sejam realizadas no mínimo seis consultas, sendo elas mensais até a 28ª semana, 15ª até a 36ª semana, e a partir daí essas consultas deverão ser semanais até o nascimento do bebê. Também é papel do enfermeiro cadastrar a gestante no sistema de formação, proencher de forma correta a caderneta da gestante, solicitar exames de rotina pré-natal e encaminhar quando necessário a ser gestante para acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e identificar os riscos gestacionais, classificar a gestação, avaliando os fatores de riscos que são indicativos para o encaminhamento para o pré-natal de alto risco ou encaminhamento de urgência obstétrica. Assistência durante o parto. Durante o parto, os enfermeiros obstétricos são frequentemente envolvidos na assistência direta ao parturiente. Eles monitoram os sinais vitais, auxiliam a equipe médica e proporcionam apoio emocional à mãe. Na sala de parto, no centro obstétrico, casa de parto ou em partos domiciliares, é papel do enfermeiro a admissão, nos casos de unidade hospitalar, e fazer o acolhimento, anamnese, exames de risco, o exame físico, elaboração de cuidados, orientação à mulher e ao acompanhante, promover sempre o ambiente acolhedor, seguro, com privacidade, atentar para que tudo esteja preparado para eventuais emergências e identificar a fase do parto, verificando sempre a vitalidade fetal. Cuidados no pós-parto. Após o parto, os enfermeiros obstétricos continuam a fornecer cuidados à mãe e ao RN. Eles auxiliam na amamentação, na monitorização, na recuperação da mãe, realizam exames do pós-parto para garantir a saúde de ambos. A primeira hora depois do parto deve ser observada com muita atenção, porque é o período onde ocorre o maior risco de síndromes hemorrágicas. Nesse período também deve-se verificar com atenção aos exames da mãe, para sim, quando é possível, dar início e imediato ao aleitamento materno, realizar a coleta do sangue do cordão umbilical, observar a evolução uterina e realizar suturas em possíveis lacerações que passam a ter vindo a ocorrer durante o parto. É importante sempre estar atento aos sinais vitais e à coloração das mucoses, tanto da RN quanto da mãe. Educação para a saúde materna. Uma parte essencial do papel do enfermeiro obstétrico é educar as gestantes sobre o autocuidado, a importância da nutrição adequada, atividades físicas e outros aspectos relevantes para uma gravidez saudável. orientar as gestantes quanto à higiene correta, ingesta hídrica, boa alimentação, atividade física adequada, uso de preservativos, orientar também quanto aos riscos da ingestão de bebida alcoólica, de drogas, orientar na amamentação, um bom posicionamento para a amamentação, cuidar com as mamas, são cuidados importantes que cabe o enfermeiro obstétrico estar realizando. E também o enfermeiro neonatal vai dar as informações necessárias ao bebê durante a internação, depois da alta também, como a mãezinha vai cuidar do cotumbilical, todo esse cuidado de informação é passado pelo enfermeiro. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Cuidados com recém-nascido Os enfermeiros neonatais são especializados em cuidados recém-nascidos, incluindo bebês saudáveis e prematuros. Eles realizam exames de rotina, administram medicações e monitorizam os sinais vitais. Ao nascer, o bebê recebe os primeiros cuidados no centro obstétrico, quando o bebê é nascido no hospital ou pela enfermeira obstétrica que assistia esse parto. Monitorar os sinais vitais, a identificação de forma correta, o apigar, os demais cuidados imediatos também são realizados quando esse bebê, por algum motivo, precisar ser encaminhado para a UTI ou ir neonatal, aí ele passa a ser acolhido pela enfermeira neonatologista, que vai assumir plenamente o cuidado desse bebê junto com a equipe multidisciplinar. Tratamento de recém-nascidos doentes Quando o recém-nascido apresenta um problema de saúde, os enfermeiros neonatais desempenham o papel crucial no tratamento e na administração de cuidados especializados. Isso pode incluir manejo da prematuridade, infecções, malformações e outras condições. Bom, são diversos motivos que podem levar esse bebê à unidade neonatal. Pode ser uma simples estabilização que ocorreu ali na hora do parto, ou até um tratamento mais prolongado, alguma síndrome, baixo peso. Enfim, são diversas áreas que nós vamos abordar depois com mais tranquilidade. Não são só RNs a termos que são encaminhados para o serviço neonatal, tá? Os bebezinhos também que nascemos também, às vezes, têm necessidade de ser encaminhados para esse serviço. Promoção do vínculo mãe e filho Os enfermeiros neonatais trabalham para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, incentivando o contato pele a pele, amamentação e envolvimento da família no cuidado do recém-nascido. Então, esse primeiro contato com a mãe, quando é feito o mais precoce possível, é muito importante para o RN. O contato pele a pele e amamentação na primeira hora, sempre respeitando as condições clínicas, né? Com os exames atualizados, observando se essa amamentação pode ser realizada, né? É importante que seja realizado de forma correta e segura. Apoio emocional às famílias Além dos cuidados médicos, os enfermeiros neonatais fornecem apoio emocional às famílias que estão passando por momentos difíceis devido à saúde do bebê, ajudando a lidar com estresse e ansiedade. O enfermeiro é sempre aquele profissional que está na linha de frente em questão de comunicação com a família. É ele que geralmente traz o conforto a essa mãozinha e os familiares próximos, né? Que estão ali assistindo o parto, né? O paizinho ou a avó. É importante sempre trazer informações de forma clara e humanizada para que essa família seja acolhida e tenha, assim, passar por esse período difícil, né? Com mais tranquilidade possível. Os enfermeiros obstétricos e neonatais podem trabalhar em diversas áreas, incluindo os hospitais e maternidades, clínicas obstétricas e neonatologia, educação, pesquisa, saúde pública. Sua atuação abrange desde o atendimento direto ao paciente até pesquisas políticas de saúde e programas de prevenção. São diversas áreas, né? O enfermeiro pode estar atuando. Muitas atividades podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro obstétrico e neonatal. Não somente nas unidades de saúde, mas como também na área de educação, principalmente na administração e pesquisa. A enfermeira obstétrica e neonatal desempenha um papel vital na redução da mortalidade materna e neonatal, na promoção do bem-estar da mãe e do bebê e na melhoria da saúde da comunidade. Os enfermeiros nessa especialidade têm um impacto significativo na saúde da população, garantindo que as gestantes e os recém-nascidos recebam os cuidados de qualidade de que precisam. Em resumo, a enfermagem obstétrica e neonatal é uma área crucial da enfermagem, que se concentra no cuidado de gestantes, parturientes e recém-nascidos. Os enfermeiros obstétricos desempenham um papel essencial ao longo de todo o processo de gravidez e parto, enquanto o enfermeiro neonatal se concentra no cuidado dos recém-nascidos. Esta especialidade desempenha um papel fundamental na promoção da saúde materna e neonatal, contribuindo para a redução da mortalidade e da melhoria da qualidade de vida das famílias. Então, nessa primeira aula, nós fizemos um pequeno resumo de todos os assuntos que serão abordados ao longo do curso. Em cada uma das aulas, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada tópico. Vamos falar sobre o pré-natal, vamos falar sobre os cuidados com o RN, as doenças, as imunizações, todo o processo do pré-natal, o crescimento fetal. Todos esses tópicos vão ser abordados detalhadamente. Então, eu espero vocês para a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti